Olá, amigos! Olá, meus amigos! Olá, amigos! Olá, amigos do Facebook! Boa noite a todos! Olá, amigos! Olá, maestro! Esse vídeo é pra você! Nesses 25 anos de carreira, temos muita história pra contar. Ao longo desses anos, mais de mil concertos foram apresentados, muitos com a presença ilustre de solistas e maestros nacionais e internacionais. Passamos por cerca de 300 escolas na série Orquestra nos Bairros, despertando nos estudantes a magia da música clássica. A orquestra é cultura e educação juntos. Também passamos por praças, terminais rodoviários, igrejas e santuários na série Orquestra nas Ruas, tendo como público milhares de pessoas que estavam ali, tendo contato com o concerto pela primeira vez. Essa é a nossa Orquestra Sinfônica, regida por você, maestro, organizada por você. Até as crianças, os mais pequeninos, puderam experimentar como é ser maestro um dia. Na série Concertos para a Família, que lotaram o Teatro Carlos Gomes. E em 2017, estamos vivenciando o sucesso do rock sinfônico. E o futuro nos reserva muito mais. Agradecemos, maestro, a sua dedicação, talento e persistência. O público capixaba lhe agradece. Que venham mais 25 anos. Agora, ainda mais especiais, pois o senhor estará com a comenda Jerônimo Monteiro. Um ótimo concerto a todos. Agradecemos. Obrigado.